E neste final de semana aconteceu a premiação do Especialíssimo da Cochupé. R$ 196 mil foram distribuídos para os 50 melhores produtores do ano. O grande vencedor é da cidade de Caldas e além do prêmio de melhor café da Cochupé em 2019, ganhou R$ 25 mil. Confira como foi a noite do Especialíssimo aqui em Guaxupé. 50 produtores rurais e seus familiares participaram da premiação do Especialíssimo. Esta é a primeira edição do evento que premia os melhores cafés da cooperativa no ano e que faz parte do programa de cafés especiais iniciado em 2016. Nosso povo é um povo simples, 84% do nosso cooperado é pequeno, é familiar e não está habituado com esse mundo de concurso, com esse mundo de cafés especiais. Mas produz café muito bom e a gente precisava de alguma forma identificar, comprar, valorizar esse café de acordo com a qualidade dele e chegar e mostrar para o nosso povo que o consumidor quer lá fora, que afinal de contas a gente enquanto consumidor também quer qualidade. Durante o ano a equipe da Cochupé recebeu as amostras e classificou as melhores para serem avaliadas pelos técnicos. 729 cooperados tiveram seus lotes selecionados pelo programa de cafés especiais, sendo que 331 amostras foram avaliadas e daí saíram 74 pré-selecionadas. Foram três dias de avaliação de 64 amostras pré-selecionadas pela equipe de avaliação sensorial, de degustação e classificação da própria Cochupé. Imagina que eles receberam centenas e milhares de amostras de café e fizeram um filtro, um trabalho belíssimo de pré-selecionar essas 64 amostras. Nós recebemos essas amostras, codificamos essas amostras e a partir daí já não tinha mais acesso a nenhuma informação a não ser o código da própria amostra. Ou seja, uma avaliação totalmente imparcial, que é o que merece esse grupo de produtores. Para ser considerado um café especial, ele precisa ter no mínimo 80 pontos. Aqui, num concurso como esse, ou numa premiação como essa, melhor dizendo, onde nós temos 10 cafés classificados como os excelentes, nós temos um grupo de cafés bem acima do normal. Então, cafés especiais, de um modo geral, nós vamos dizer que são cafés isentos de adstringência, de defeitos e etc. O evento contou com a presença da jornalista Paula Varejão, que apresentou para o público como os cafés especiais são vistos ao redor do mundo. Em seguida, os 50 produtores presentes receberam um certificado e R$ 2 mil. Os 10 finalistas foram anunciados um a um e cada um deles recebeu uma premiação maior em dinheiro. Mas o grande vencedor da noite foi Edenilson Aparecido de Carvalho, de Caldas. Além de ser o melhor café da Cochipé em 2019, o produtor ganhou R$ 25 mil. Tudo que eu faço, eu faço com amor. E eu amo a agricultura. Eu gosto de participar da igreja, eu tenho Deus, eu sei que Ele é o meu Senhor. E para mim, ter Ele como Senhor, não basta eu falar só na igreja. Eu preciso viver no meu dia a dia. E é isso que eu faço na minha lavoura. Quando eu estou cuidando, eu já estou imaginando quem vai receber lá na frente, quem vai consumir. Eu não faço aquilo só pensando no meu lucro. Lógico, eu preciso. Mas e a pessoa que vai consumir lá na frente? Então, muito higiene, muito carinho. E eu acredito que foi isso que Deus fez para mim. Eu não esperava, mas esse desejo eu tinha. Todo carinho e dedicação do Edenilson fez com que ele levasse o prêmio para casa. Faço análise todos os anos. É uma lavoura equilibrada. Eu mantenho ela bastante equilibrada. E assim, no terreiro eu mexo muitas e muitas vezes, porque é carinho. Eu acredito assim que seja amor. Eu tenho amor naquilo que eu faço. Além da premiação, aconteceu também o lançamento oficial do Café Safra Especial 2019, produzido pela Torre Fação da Cocho Pé, por meio da combinação dos lotes selecionados no programa Especialíssimo. Para o presidente, o Especialíssimo é um programa que chegou para ficar. O Especialíssimo, eu diria, é um programa que vem buscar a eficácia dos produtores na gestão das suas propriedades, no tocante à qualidade dos nossos cafés. E com certeza, serão aqui os melhores cafés que nós temos, não só a Cocho Pé, como o Brasil e até o mundo, por conta do alto nível desses cafés que foram selecionados. Obrigado. 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 Obrigado.